No canal Brasil Notícias, tô chegando, tô trazendo mais informações pra vocês, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 12 de julho de 2020, domingão. Bom, bem, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Gente, auxílio emergencial e a pilantragem não para. Há poucos dias a gente trouxe informação da filha de uma deputada do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que estava recebendo auxílio emergencial. E a desculpa é, ai, eu não sabia que a minha filha estava fazendo isso, meu Deus, como é que educação que eu dei pra ela, meu Deus, como é que pode, uma mãe tão boa quanto eu fazendo, e bonteu a filha desse mal. Ela só devolveu o dinheiro depois que descobriu, né? Mas enfim, agora é a vez de mais um político envolver os filhos na pilantragem. Pois é. Bom, gente, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer nos ajudar, dá uma forcinha pra manter o canal, dá um pulinho lá e seja um apoiador, um colaborador. Se inscreve também, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações pra receber todos os nossos vídeos. E vamos à matéria. Olha só essa. Estudante de medicina, filha de prefeito, recebe duas parcelas do auxílio emergencial e repassa a grana para o pai. Olha só, gente. Primeiro, filha de prefeito. Segundo, estudante de medicina. Tem tutu, tem din-din. Pega a bufunfa e passa pro papai. Ano de eleição, gente. Ano de eleição. Vocês vão entender agora o porquê que eu falei ano de eleição. Vamos lá. Deixa eu... Aqui, deixa eu descer aqui. Aqui mais um pouquinho. Aqui, olha lá. Os casos de recebimento indevido de auxílio emergencial continuam a assombrar, notadamente quando os envolvidos possuem algum tipo de parentesco com gente político, gente que sabe exatamente o que é e pra quem é o auxílio emergencial. É o caso de Ellen Lira Porto, filha do prefeito de uma pequena cidade do interior, Beabá, E.H. e Ano, Baiano. O detalhe mais pernóstico é que a beneficiária, além de ser filha de prefeito, é estudante de medicina numa caríssima universidade particular em São Paulo. Fala, ó, é da Bahia, estuda em São Paulo, presta atenção, tem que ter dinheiro, gente, pra isso. O cara sair da Bahia, pra ir pra São Paulo, ainda pagar uma universidade de cara. Vocês acham que um curso de medicina é quanto? Fala pra mim. Vocês acham que é aquelas faculdades, como é que chama aquelas online, que eu esqueci o nome, que você paga 200 conto, 300 conto? Vocês acham que uma faculdade de medicina é 300 pila? Hã, nó, nunquinha. O prefeito pai da menina confirmou, mas justificou, dizendo... Olha a justificativa. Ó, eu vou ler, ó. O prefeito pai da menina confirmou, mas justificou, dizendo que o valor teria sido doado a famílias carentes, gente. O velho truque do uso do dinheiro público para fazer campanha eleitoral. Ele não se dignou a devolver o valor obtido ilicitamente. Aliás, a declaração do prefeito é chocante. Ó o que ele diz, a explicação dele, gente. Essa explicação é tudo de bom. Ó, isso aí não é montagem. Ellen, realmente é verdade. Ellen fez o cadastro emergencial, recebeu duas parcelas, aí... Só que o que ninguém sabe... Vamos a desculpa agora, né? Ele confirma, ele fala... Não, gente, não é montagem. Minha filha foi lá, fez o cadastro. Só que tem um porém, gente. Só que tem um porém. É ano de eleição. Isso aí eu falo. Isso é ano de eleição. Ó. Só que o que ninguém sabe é que cada vez que ela recebe a parcela, ela me dá o dinheiro e eu dou para uma família carente. Ou seja, o próprio prefeito fez uso da grana. Gente, para e pensa comigo aqui. Vocês entenderam aqui? O cara comete dois crimes e ainda firma os dois crimes. E a cara de pau, gente, de achar que o povo é trouxa. Prefeito, se o senhor quiser fazer alguma coisa pelo povo carente, por que o senhor não corre atrás do governo federal, que tem um monte de ações aí, que infelizmente os prefeitos e governadores estão dando as costas, né? Estão dando as costas ao governo federal, porque as ações do governo federal não envolvem corrupção, pelo contrário, envolve beneficiar o povo. O que o senhor quer ajudar? Vai lá no governo federal, rapaz. Envie um projeto. Nós temos um governo que está trabalhando pra caramba e fazendo o possível e o impossível pelo povo. Agora, esse papinho furado de dizer, não, gente, olha, eu vou justificar. Eu recebi, minha filha recebi, mas ela pegou o dinheiro que recebeu de forma errada, que era pra ir pra uma outra família que tinha feito o cadastro, uma família que fez o cadastro, mas até agora não foi aprovada, porque tá na filha esperando. Mas a minha filha tomou o lugar dessas pessoas, dessa família, dessa pessoa, talvez uma família, talvez uma mãe solteira, que o filho talvez nesse momento tá lá sem comida. Mas entendam, apesar dessa pessoa que entrou legalmente não receber, porque a minha filha entrou ilegalmente e recebeu, mas o dinheiro ela passa pra mim, e vocês sabem, é cano de eleição. E aí eu pego esse dinheiro, o que eu faço? Gente, eu pego esse dinheiro e vou lá e dou pra os meus eleitores, chego pra... Falo, ó, gente, tá aqui, eu prefeito, tô dando uma dentadura pra você, ó, eu tô lhe dando ósculo pra você, pra você enxergar melhor, pra você acertar lá a fé, os botãozinhos, pra você não votar em 38 sem querer, entendeu? Então eu tô aqui trazendo um saco de fuba, que é cuscuz aqui no Norte, é fuba. Em São Paulo a gente fala fubá, né, fubá. Aqui é fuba, né, tira o acento, fuba. Pra você fazer um cuscuzinho. Será que esse prefeito, quando ele pega o dinheiro que ele supostamente vai fazer a doação, ele diz, ó, isso aqui, gente, é do dinheiro, do auxílio emergencial, do governo federal, do Brasil, presidente Jair Messias Bolsonaro, a minha filha recebeu, mas eu vou doar pra vocês. Agradeçam o presidente, graças a ele, a minha filha e eu que vocês estão... Não, será que ele fala isso? Eu duvido, gente. Esse cara provavelmente deve estar pegando esse dinheiro e dizendo que tá arrancando o bolso dele. Talvez você aí recebeu o dinheiro desse prefeito, conhece a filha dele, né, que eu falei o nome, enfim, eu vou repetir de novo não, tá aí na matéria, né, porque a gente fica repetindo às vezes dá pouco, né, enfim, deixa pra lá. Enfim, mas tá na matéria o nome dela aí, né? Ela tem o nome da minha irmã, pra começar, né? Ou é Ellen. Só que a minha irmã é mais velha que ela, então foi ela que pegou o nome da minha irmã. Enfim, voltando aqui ao assunto, né? Vocês acham que ele faz... Talvez você tenha recebido esse dinheiro achando que foi o prefeito. E eu tenho pra mim, gente, que o prefeito, ele não pega todo o valor. Vamos supor que ela recebeu 600 reais. Eu não acredito que ele pegue os 600 reais e doa pra uma pessoa. Ele deve dar 50 pra um, 50 pra outro, 50 pra... Porque político, em época de eleição, compra as pessoas com 50 reais. Ou tenta comprar as pessoas com 50 reais. Eu lembro do Bolsonaro dizer, gente, se o pessoal lhe pagar, pega o dinheiro, diz que vai votar, depois você pode votar em mim, mas diz que você vai votar no cara, mesmo que não vá. Tirando uma onda na época da eleição, porque realmente, gente... Então nós estamos agora... Vê só, o cara tá na época de eleição. Ai, mas e se o cara não vai se reeleger? Bom, ele pode não se reeleger, mas é óbvio que esse cara vai apoiar alguém. E ele deve estar usando esse dinheiro justamente pra praticar esse crime aí, de fazer a propaganda eleitoral dele. Agora, vamos aos dois crimes que ele comete. Primeiro crime que ele comete. Gente, a filha dele, como eu disse agora no meio da matéria, está tomando o lugar de uma família carente. Não se justifica uma pessoa pegar um benefício de forma ilegal, mesmo que seja pra ajudar outras pessoas. Porque quando você faz isso, você tira de alguém que fez o cadastro legalmente. Tô certo ou tô errado? Você imagine você que tá assistindo. Você é pobre. Você não tem... Entrou nessa crise. Você perdeu seu emprego. Você tá sem salário. Você tem família. Você sabe... Ah, mas 600 reais não é nada. Que nem eu já vi algumas pessoas comentando no YouTube. Bom, pra você que tem o que comer na mesa, 600 reais talvez não seja nada. Mas pro cara que não tem, pro pai de família, pra mãe de família, que não tem o que comer na mesa, 50 reais é dinheiro. Mas... Então, Obrigado.